Ele, que tem oito anos de idade, mas já é um profissional, Tiago Oliveira. Tudo bem, Tiago? Tudo bom? Tudo. Jóia? Tudo. Quantos comerciais fez até agora? Tem ideia? Não, não tenho ideia. Mas é mais do que quantos? Acho mais de quinhentos. Mais de quinhentos? Mais de quinhentos? É. Desde que idade você está fotografando? Claro que você está incluindo aí foto de filho também, né? Tudo isso. Desde que idade você fotografa? Quatro anos e meio. Quatro anos e meio. Você está com oito. Em três anos e meio você fez já quinhentos trabalhos. Por aí. Por aí. Por aí. Vou apresentar a Bruna Pellicciotti. Oi, Bruna. A Bruna é tímida. Ela gosta de... A mãe está falando... Ela tira fotografia maravilhosamente, mas para falar é um pouco difícil. Isso. Tudo bom, Bruna? Tudo? Tudo. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bom. Quantos anos você tem, Bruna? Eu abri o berreiro. Não, não. Dincana. Dincana. Sabe o que nós vamos fazer, Bruna? A gente vai ver o comercial do Maisena. Você que fez o comercial do Maisena? Foi. Foi sim. A voz dela não vai dar certo. Não vai, né? Não vai dar certo. Mas você acha que durante o programa a gente vai conseguir ouvir a voz dela? Ah, vai. Tenta você, Bruna. Tira. Fala alguma coisa, Bruna. Bruna, o piado é. Lá fora ela estava falando tudo. É. Aqui dentro, porque é muita gente aqui, né? Esse comercial do Maisena demorou quanto tempo para ela fazer? Olha, nós começamos a filmar, era mais ou menos umas dez horas da manhã e acabou oito horas da noite. Pois é. E lá ela estava mais falante? Estava. Bastante. Tudo bem, Bruna? Tudo. Olha, vamos fazer o seguinte. O comercial, o seu comercial a gente vai mostrar agora e depois se não tiver mais desinibida, a gente vai mostrar de novo, tá? É um processo que visa a sua desinibição. Vamos ver se dá certo. Vamos ao comercial. Vamos ver você lá. Olha lá, olha lá, olha lá. É a Carolina Fernanda. Quando crescer ela vai ser artista. Maisena nutre, porque quem ama, nutre. Só saber uma coisa. Ô Bruna, é teu pai aquele ali? Não, já conseguimos uma reação. Ok, vamos lá. Quem tem perguntas aqui? Vamos fazer, vamos começar. Garota, fala. Como que os coleguinhas dele tratam ele na escola? Bem. Bem. Por que iriam tratar mais? De que lado? Garota? É, eu queria saber dos dois se eles estão na carreira por influência de alguém ou por vontade própria? Vontade própria. Vontade própria. A Bruna, então, ela chegou e falou, mãe, como é que foi? Olha, a Bruna, ela começou porque quando ela tinha dois anos, eu fui na feira do bebê e companhia e eu fui comprar fralda pra ela. E eu tinha uma, uma das responsáveis da Fine Kids, que é a agência dela, e gostou, olhou pra ela e falou, olha, passa na agência. E eu demorei bastante, mais ou menos uns dois meses pra aparecer, porque eu não acreditava, né? Que, como sempre, a gente, eu acho que fica meio assim, em dúvida. E aí, acabou que eu fui, fiz o book dela, deu uma semana, chamaram, ela foi fazer o comercial. Começou. E tá até hoje. Ok, vamos ver mais um, vamos ver um comercial do nosso amigo Thiago aqui. Vamos lá. Ainda existe gente que arrisca a vida com amortecedores de baixa qualidade. Exija COFAP. É COFAP. É de confiança. Muito bem. Bom, já já, vai ver o sorteio da picape S10, se você escreveu pra cá, botou, pegou uma maionese. Arruma-se. manor-se. Programa livre. Enquanto aqui, as pessoas podem ter um programa livre. Vamos levar um cilindrado. Vamos levar um colher assim, olha. Desse tamanho. Sai, né? Oi. Oi. Vou continuar com as perguntas pra eles aqui? Garoto, fala. Aí, Thiago, pra você Você gosta do que você faz E qual o comercial que você mais gostou de fazer? Eu gosto do que eu faço, o comercial O comercial que eu mais gostei foi o Kinder O Ai, a pergunta que ele fez eu já fiz Eu queria saber qual foi o comercial que ele achou mais difícil O mais difícil também foi o Kinder O Tudo é o Kinder O, você tá mais encomunado aí com o Kinder O Não é porque teve duas falas, em castelhano e em português Ah, é? Nós temos o comercial do Kinder O aqui Em castelhano e em português Tá mais pra frente? Sei lá, vamos ver o que tem aí, seu, vamos lá Brinca Eu brinco Você brinca Eu nem brinco Você usa os delas Ela usa os seus Papi Brincos Mágicos Vem com seis pingentes de trocar Nós brinquemos Vocês brincam Mas eu me distraio Até ele brinca Sabe da Bruna, você gosta de fazer comerciais? Gosta? Gosto Bruna, 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 Bruna Você vai adorar Vai adorar Serrinho Oi? Se preparar porque ela vai dar o grito querendo brigar Ah, é? Ela é bem desinibida, né? Lá fora ela tava, não tava com você? Eu não tava Garota, fala Eu queria saber como ele faz pra conciliar estudo e a profissão dele É um pouco difícil, mas é fácil Eu pego as minhas lições atrasadas com meus amigos A professora me passa o que eu precisar É isso, ponto É que se parece que vai terminar a frase Eu queria fazer uma pergunta pra mãe dela Se ela não acha que, de certa forma, é uma exploração com a criança Não, pra mim não é Porque eu nunca impus a Bruna Tanto é que era pra ela ter feito comercial da Parmalat Foi escolhida E na hora ela falou que não queria fazer E eu não forchei Não teve problema Uhum, foi também Queria saber Que, assim, comercial Tem alguma coisa pra comer, assim Se vocês são obrigados a comer tudo O que vocês menos gostaram Vamos falar do Kinder Ovo Você teve que comer muitos Kinder Ovo Ou não tinha Era só pra mostrar Não Depende do que a gente quisesse Porque eles levam o bichinho lá pra que a gente não quiser Tá, eu não entendi, mas eu entendi Quer dizer, você, na verdade, já teve algum produto que você teve que comer? Já Qual? Maisena também Maisena, né? E simpato rápido Maisena ou Ou substituir? Porque às vezes substitui Por outras coisas Pra não ficar Tendo que repetir a mesma coisa Hum, a gente não Pode comer, mas a gente não comia muito Ok, tá bom Olha, vamos ver, enfim O comercial Você fez um em castelhano E um em português, não é? Vamos lá Caramba Caramba Tô bem Paulinho vai adorar Bacana, né? Garota 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 Se ver recusada no trabalho Quer dizer, já com essa idade Aquela noção de que ela tá indo ali pra fazer um teste pra ser chamada, né? Então ela vai, faz o teste E geralmente, toda vez que ela foi fazer o teste, é difícil ela não ser chamada Principalmente pra foto, né? Então ela não... Não tem problema Não tem problema Eu vou chamar o coelhão, Bruna Pra você Tá bom? Vamos entrando, Vani Yeah, wow, wow Yeah, yeah Uau Olha que bacana que eu tô ganhando Peraí, 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 peraí Peraí Peraí, peraí Olha, Bruna, olha Olha, olha Olha Olha, Bruninha Põe a mão, põe a mão Aê, põe a mão Aê Olha que presente maravilhoso que acabei de ganhar Vem junto The best of the money Vem junto o ovo de Páscoa Quer que ele fique aqui com você um pouquinho? Não, ela já... Deixa ele por aqui Mas cuidem dele Não tirem ele daí, tá? Voltando aqui a FBC Programa Livre Hoje a gente tá com o Tiago Com a Bruna Tá aí Tá gostando? Tá Ó Vamos lá Perguntas Quem tem a eles aqui Garota, fala Eu queria perguntar pro Tiago Se a vida profissional dele interfere nas amizades que ele tem Não entendi Não entendi Se sua vida profissional, sua carreira, interfere nas suas amizades Não 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 Tá namorando, Tiago? Tô Tá Quem é? Quem é? Posso saber o nome? Pode Como é? A via da minha escola A via da sua escola É da mesma classe? Ou é mais nova? Mais velha? Como é? É da minha classe E é mais nova Mais nova Quanto tempo tem esse namoro? Há dois anos Quantos? Dois anos Dois anos? Tudo com você é grande, né? Quinhentos comerciais, dois anos de namoro Já tá íntimo Sérgio que ela tá vendo a gente? Tá, né? Não deve tá Agora manda um recado pra ela aqui Não tenho nada Ah Tá bom Vamos lá Se ele tem dificuldade para decorar algum texto Decorar textos, tem dificuldade? Não Não Quantas publicações ela já apareceu, você sabe? Bastante Ela tá fotografando desde que idade? Desde os dois anos Dois anos Isso Ó Quem mais? Você veio Você veio Pensei que você tinha saído Voltou É verdade Pro Tiago O que você faz com o dinheiro dos comerciais? Guadagnar meto Qual o primeiro comercial que ele fez e quantos anos ele tinha? Primeiro comercial você tinha quantos anos? E qual foi? Quatro anos e meio Então, qual foi? Mais um Mais um Tudo bem Eu não vou armazenar Eu não vou armazenar Eu vou tornando bucana Assim, depois que você começou essa carreira de fazer comerciais O que você podia fazer antes que você não pode fazer agora? Ou o que você não faz antes que você faz agora? Ou seja, tem alguma coisa que você não pode fazer porque você trabalha? Ah, uma de cada vez Uma de cada vez Uma de cada vez? Uma coisa de cada vez O que mudou na sua vida depois que você começou a fazer? Nada Nada As pessoas você já conhecem na rua? Mais ou menos Mais ou menos Elas olham mas não tem certeza É isso que é mais ou menos? É Garoto Qual o comercial que demorou mais pro Tiago fazer? Comercial ou pode ser outra coisa? Pode ser outra coisa Foi um filme do Chico Jacaré que eu fiz Que filme? Quanto tempo demorou? Uma semana Uma semana Estou indo, estou indo, estou indo Estou indo aqui É, pro Tiago Qual o comercial que ele menos gostou de fazer? Ah Nenhum Exato Ele já é sabido O garoto Eu gostaria de saber Se ele pretende seguir essa carreira Tá? E se ele pretende seguir cinema Teatro Novela Música Ser bombeiro Não, não pretendo ficar Eu gosto mais de jogar futebol Jogar futebol Só por enquanto Quando eu sou criança Eu vou aproveitando um pouco Mas quando eu crescer vou ser jogador de futebol Ataque ou defesa? Defesa 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 e ataque Defesa e ataque Porque eu já jogo Eu já jogo futebol Tiago As meninas da sociedade Dão muito estima de você E a saudade do namorado Como fica? Não, não dão muito estima Que divisa Fazer o seguinte Bruna Como a gente só tem aquele comercial que você trouxe Vamos Pode Posso repetir? Mostrar de novo? Então vamos De novo É a Carolina Fernanda Porque quem ama Lutre Beleza Já Ó Vou chamar um palhaço Palhaço Já que ele gosta de jogar bola Qual time que ele torce Que jogador admira? Eu torço pro São Paulo E admiro o Renato Ok Vamos lá Perguntas Que não Já foi Já foi Já foi Já foi Que mais 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 Tenho ideia de quais são os próximos trabalhos que você irá fazer Não Isso depende de teste Eu me chamo Tem mais irmãos? Não Tem irmãzinha? Irmãozão? Irmãozinho, dez meses Dez meses? Como é o nome do teu irmãozinho? Lucas Lucas, você cuida do Lucas? Você cuida dele? Você gosta de cuidar dele? Gosto O que você mais gosta de fazer? Você gosta de passar a mão nele assim? O Lucas, o que você mais gosta de fazer com ele? Você conversa com ele? Conversa Sobre o que? Vocês falam sobre o que? Ele já te viu na televisão? Ele Não, mas ele está dormindo Ele dorme enquanto você está vendo na televisão E você já se viu na televisão? Você mesmo já se viu? Já Você gosta quando você aparece na televisão? Gosto Qual é a parte que você mais gosta de ver quando você está vendo? Daí você chama a tua mãe Mãe, mãe Vem! Daí ela vem e já foi embora o comercial ou ainda não? Ah, mãe Ela vai embora todo dia Ah, é? Você está indo na escola já ou não? Estou Quem é a tua melhor amiga na escola? Como é o nome dela? Gabi Quem? A Bia A amiga A Bia A Gabi Ah, Gabi A Gabi, ela já viu o teu comercial? Passando na televisão? Já Que cor Que cor que... Qual é a cor do teu olho? Você sabe? Azul Azul Eles ficam admirados porque eles não conseguem... Você gosta desse ó deles aí? Ó Olha Qual foi o que você mais gostou? O coelhinho? O coelhão? O palhaço? Ou aqueles meninos que cantaram? Os meninos Oi, eu não ouvi O que você falou? Os meninos Tá correto Nada boba não, né? Conseguiu fazer ela falar isso Pois é E você, o que você mais curtiu? Os meninos? É É Fala Gostaria de saber da mãe da Bruna O que ela mais gosta de fazer na casa Se ela dá trabalho O que ela gosta de comer E o que mais chama a atenção contra o irmãozinho dela Se ela tem ciúmes ou não? Obrigado Bom, o que ela mais gosta de fazer é ver fita da Disney Ela tira uma fita, põe a outra, a Branca de Neve O Rei Leão Tem um monte que ela assiste E ela sente um pouquinho de ciúmes do irmão Tanto é que ela O irmão gatinha Ela gatinha também O irmão come maçã raspadinha Ela come maçã raspadinha também E essas coisas Qual é o filme que você mais gosta da Disney? A Bela Adormecida O Rei Leão Qual que você gosta mais? Travou de novo Deu tilt A mãe tá falando Fala Branca de Neve Ela não quer Que ela mais assiste E você, você gosta de ver filme? Gosto, eu tenho muito Qual que você mais curte? Fala Land Vamos ver um comercial Seu Vamos Danoninho garante 25% do cálcio e das proteínas todo dia Me dá, me dá, me dá Danoninho O investimento que rende 25% ao dia Beleza Eu queria saber da Bruna Se ela tem algum problema na hora da gravação Se tem que mudar alguma coisa do roteiro Ou se é tudo normal Não, quando ela Quando ela tá no estúdio E pedem pra ela fazer Ela faz O problema aqui É muita gente Então ela não tá acostumada E foi que nem eu falei O que ela faz melhor é foto Porque é ela E o pessoal da produção Então ela solta Eu não sei se é porque em casa Tá acostumada só ela e o irmão Então ela vê muita gente Tá certo Garoto, fala Queria saber do Tiago Se ele tem alguém da família dele Que já tá nesse meio Não Quem? Você? Quem que era aqui? Quem me chamou? Ah, estou indo, estou indo Estou indo, estou indo Estou indo, estou indo Estou indo Muito obrigado Quantos comerciais a Bruna já fez? De televisão Ela fez A Maizena Nutri Mapping E CIA Agora De fotos Ela já fez vários Gostaria De perguntar Para o Tiago Se os amigos da escola dele Sentem inveja dele Não Não Não, vamos ver mais um comerciado No meu amigo Bruna Aqui, vamos lá Tiago, 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 Tiago Oi Estou aqui para falar do meu cachorrinho Ele é tão bonitinho Por isso Em casa Só entra a casa Olha só Tem um cachorrinho Mas quem fala são vinho Ah, e tem vitamina Proteína Faz minerais Essas coisas Por isso No meu cachorrinho Fica assim Copinho Vem, Tito Vem, sapatinha Quero nadar Quero nadar Graças Para o Tiago Se ele queria Se ele foi fazer um comercial Ele não foi passado no teste Ele ficou muito chateado Ele gostou de fazer muito Não, porque teste é para isso mesmo Para a gente competir E o Tiago não teve medo De fazer a propaganda Junto com o cachorro Não, o cachorro era treinado E eu gostei de fazer com ele Tiago, Tiago Você sente vontade de ter Não vou dizer que foi